Todo mundo estava aí ansioso pelo evento Ubisoft Forward, que finalmente ia trazer todos os detalhes aí do novo update de Ghost Recon Breakpoint. Pois bem, o evento acabou de acabar e agora que a gente tem todas as informações, vamos falar um pouco sobre elas, beleza? Ok, beleza pessoal, eu sou o William Brough, hoje vou falar com vocês aqui sobre todos os detalhes que o evento Ubisoft Forward trouxe em relação a Ghost Recon Breakpoint e sobre os bots aliados, ok? Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também pra poder o vídeo alcançar mais pessoas, né? E deixa um comentário aí embaixo pra poder a gente desenvolver melhor o assunto. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Então pessoal, a espera foi grande aí, quase um ano, né? Após o lançamento de Ghost Recon Breakpoint. E cá estou eu finalmente pra poder trazer a data da inclusão dos bots ao game, dia 15 de julho desse ano, né? No caso, porque é importante dizer porque vai que... Vai que alguém pense aí que é do próximo ano. Não, é desse ano, pô. 15 de julho desse ano, daqui a alguns dias aí. Finalmente, todo mundo que estava aí numa ansiedade gigantesca, né? Já pode ficar tranquilo porque agora vai, velho. A gente já tinha visto esses dias aí um teaser, né? Que a Ubisoft tinha soltado. Mas agora saiu o trailer completo e a gente vai dar uma olhada e vai comentar por cima, ok? O trailer já começa aqui respondendo a uma pergunta que eu recebi de várias pessoas por aqui. Que a pergunta era... Vamos poder usar os bots em qualquer lugar ou apenas em missões específicas e tal? Enfim, na verdade eu já tinha respondido essa pergunta em vários outros vídeos aí. E sim, assim como a e a aliada do Ghost Recon Wildlands, a gente vai poder usar eles em qualquer parte do mapa, ok? Não disseram nada sobre a raid, né? No caso. Mas eu imagino que lá eles não vão poder entrar porque os titãs exigem uma dinâmica de grupo, né? Que os bots eles não poderiam realizar. Aí fica meio complicado. Poderiam ao menos liberar a entrada pra poder a gente dar uma explorada no local. Mesmo que fosse solo ou com os bots e tal. Enfim, né? Não sei por que eles não liberam. É uma área bem bonita, uma área bem legal pra ser explorada. E infelizmente só dá pra explorar com um squad fechado, né? Com players. E a gente sabe que nem todo mundo encontra pessoas pra poder entrarem. Aí fica realmente complicado. Vamos poder habilitar ou não os bots a qualquer momento. Então fique tranquilo, você não vai precisar jogar com eles caso não queira, certo? Uma outra informação importantíssima e que tava aí tirando o meu sono nos últimos dias. É se seria possível personalizar eles, né? E a resposta é sim. Eles vão ser totalmente customizáveis. Desde a aparência, as roupas, até o equipamento deles. Assim como a gente pode fazer com o nosso próprio personagem. Mas aqui tem uma pegadinha, né? Tem um asterisco. Porque em relação às armas deles, a gente só vai poder mudar a arma principal, ok? E a outra arma dele, a arma secundária no caso, vai ser sempre um fuzil de assalto. Então, aparentemente não vai ter a opção de deixar eles com apenas uma arma. O que deixaria o game mais realista, mais imersivo e tal. Aparentemente não vai ser possível, que é uma pena caso isso se confirme. Não ficou muito claro, mas parece que vai ser assim mesmo. Por outro lado, nós temos aqui uma boa notícia, né? Agora eles vão se adaptar estrategicamente de acordo com as armas que forem equipadas. Ou seja, se você equipar uma shotgun, ele vai atacar os inimigos um pouco mais próximo, certo? Se você equipar um fuzil de precisão, ele vai se manter um pouco mais distante, em locais mais elevados e tal. Isso era uma coisa que todo mundo reclamava no Wildlands. E é uma excelente adição, né? O que mostra que a IA dos bots, ela não vai ser necessariamente um Ctrl-C, Ctrl-V do que era a IA do Wildlands. Muito bom isso. Ainda sobre a IA deles, era uma outra grande dúvida da comunidade. Foi revelado que eles vão seguir o nosso comportamento, né? Então, se você for furtivo, eles vão ser furtivos. Se você entrar em combate, eles também vão pro combate. Até aí, nenhuma novidade. Normalmente, esse tipo de aliado, controlado pela IA, ele se comporta mesmo dessa forma, né? O que eu realmente quero saber é a qualidade desse comportamento. Porque a gente sabe que os bots do Ghost Recon Wildlands, eles eram bem zoados nesse sentido, né? Eles corriam no meio do tiroteio, um sniper ruxava loucão lá no meio. Os bots erravam tiros de dois metros de distância. Parecia aqueles filmes antigos, né? Locademia de Polícia. Ficava um de um lado, outro do outro, assim, de um pilastra e tal. E um atirava, outro atirava, tipo, a dois metros de distância. E era ridículo. Ninguém acertava ninguém. O que eu realmente gostaria é que eles seguissem, de fato, o nosso padrão. Exemplo, se eu tô avançando e pegando cobertura, que eles fizessem o mesmo. E principalmente durante os combates. Que eles também se abrigassem pra poder atirar. E não ficassem lá, correndo lá, igual uns malucos no meio do fogo cruzado. Porque isso tira realmente, totalmente, a imersão. Existiu uma outra grande curiosidade sobre como a gente ia poder interagir com eles em relação a dar ordens, né? E nesse quesito aí, vai ser bem parecido com o Wildlands. Aparentemente a gente só vai ter comandos básicos mesmo pra dar aos bots, né? Tipo, irem pra algum lugar, manter a posição, reagrupar, abrir fogo e tal. O bem basicão mesmo. Foi dito também que esses comandos, eles poderão ser executados aí a partir do drone, né? O que quer dizer que aquelas situações bizarras que aconteciam no Wildlands, elas vão voltar a se repetir. Como, por exemplo, o cara ficar lá de longe, atrás de uma pedrinha. Aí o cara levanta o drone, fica marcando os inimigos, vai limpando a base inteira. Só com o drone, com os bots e tal. Quando termina, ele sai lá e faz o que tiver que fazer. Eu acho ridículo, mas enfim. Quem gosta de jogar dessa forma, aí vai do gosto pessoal de cada um. Se você pagou aí, não sei quantos reais num game pra poder ficar jogando dessa forma, boa sorte pra você, né? Então, pra quem gosta de jogar assim, que já jogava assim no Wildlands, agora vai ter a oportunidade de fazer a mesma coisa no Breakpoint, né? Fica à vontade. Agora, se você tava achando que a moleza já tava grande demais por conta disso que eu acabei de falar, fique sabendo que agora você vai poder juntar o abate sincronizado dos bots com o abate dos drones assassinos. Ou seja, você vai poder eliminar até sete, meu irmão. Você não vê errado, brother. Sete. Você vai poder abater sete inimigos ao mesmo tempo. E aí, dá pra você? Eu já tinha comentado sobre isso em outros vídeos, na verdade, né? E infelizmente, esse meu medo que o game ficasse terrivelmente fácil, parece que virou realidade, né? Porque com essas novas mecânicas aí, realmente, o cara vai poder ir abatendo de sete em sete. Cara, as bases do Breakpoint normalmente tem 20 inimigos no máximo. Então, você com duas rodadas de abate, você abate 14 inimigos, vai lá, mete uma bala em outros seis e acabou. Tá limpa. Você vai poder limpar uma base aí em um minuto, basicamente. Tem outras informações que devem aparecer aí no site oficial do game, mas no momento que eu tô gravando isso aqui, tá tudo fora do ar, né? O site, no caso da Ubisoft, tá fora do ar por causa do evento. Eles estavam dando jogos, enfim, estavam dando alguns prêmios pra quem logasse no site. E aí, já sabe, né? Muita gente acessando ao mesmo tempo, caiu tudo, enfim. Se tiver mais informações a respeito, mais informações relevantes, eu volto pra poder atualizar, beleza? Mas, e aí? Gostaram da chegada, finalmente a chegada dos bots, tão ansiosos pra jogar com eles? Deixem aí nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então, tornem-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, certo? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri